MÚSICA 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 Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games, e descemos aqui Pessoal, trazendo pra vocês Mais um vídeo de Roblox, junto com Mano, porra Porra Junto com Iago, mano Tudo bom Ô, mano, ô Cauê, me dá uma distância Ô Cauê, dá licença aí, meu mano Deixa eu correr Homem cueca Ô, pera aí Eu e o Iago já tem o mesmo cabelo Ó, seguinte Corta o cabelo Cauê e Iago, vocês vão ter muito tempo pra conversar depois A gente tem que pegar o busão, velho É aqui o busão Vem pro busão, velho Entra no busão Corre Ah, não Ó quem tá do meu lado Ó quem tá do meu lado, velho Amigos Amigos do peito Amigos do motor Motorista Anda rápido Ô, ô Iago O cara do seu lado é o Thor, velho Ele tem o machado do Thor, velho Olha isso, mano Pocão do Thor do Faroeste Tá indo com a gente dar um rolê, velho O que a gente faz aqui? É, pocão No detalhe, mano Olha o cara na minha frente O cara é um dragão, mano Meu, tá o Capitão América Tá o Capitão América e o Homem de Ferro no ônibus também, velho Você é louco Meu irmão, isso daqui é turbulência Pocão Essa maravilhosa floresta Então, pocão É uma boa ideia a gente encontrar as localizações pelas árvores antes que fique a noite, velho E a gente tá esperando o quê? Vamos começar a conhecer mais do que tem por aqui, velho É basicamente isso Ó, pocão Eu vou contar uma historinha Tem que explorar Tem que explorar Pocão, vamos aqui com o Capitão América aqui, ó Will B. Rogers Qual que é o nome dele, velho? Rogers Ô, mano Fecharam a porta na minha cara Ô, Stine's Plane, velho Fala com ele Ô, Cauê O que você tá fazendo, velho? Eu tô fechando a porta aqui pra dar um suspeito Ai, meu Deus Vamos pegar essa capa do Cauê, velho Vamos fazer um negócio de piquenique com ela aí, velho Olá, Capitão América Achei uma mochila aqui, hein Eu sou um fã, cara Olha o cabelo dele Parece o Elvis É o Elvis, Capitão América Olha aqui, ó O Homem de Ferro aqui, Iagão Ele tem a mão do Homem de Ferro, velho Ele tem a mão do Homem de Ferro Mas ele só tem a mão também, né Porque ele não parece nada o Homem de Ferro Ah, você acha que o Capitão América ali tá aparecendo alguma coisa, né Olha aqui, mano Eles tão igualzinho, velho Achei as placas aqui de localização Aonde, Poc? Aonde nós estamos, velho Já tô pulando, ó Não, Pocão Mas você tá brilhando de longe com essa blusa sua, hein, velho É chroma key ela, velho Lake, chroma key é lake, lake Lake é lago É lago Camp e cave Cave? Vamos cavar, Pocão Vamos cavar, velho Cave no chão Cave, é cave, só que sem QV Pocão, e ablas, ablas Ablas com o muchacho here Aqui, pô, ablas Esse cara é dos Vingadores também, ó lá Aquele lá da joia lá, mano Ih, a noite tá precioso, mano Ih, olha a Julia Money Girl aqui, velho Mãe, aqui é o cos pobre, né, velho Todo mundo Já acabou o acampamento, mano Eu paguei a prestação Pocão, mãe, nós vem de busão É de um dia só Você já viu o acampamento de um dia só? Sente agora, relaxe E fale algumas, conte algumas histórias Relax Na fogueira Pocão, começa contando uma história aí, velho Mas a gente quer com emoção, Poc Com aquela emoção Eu vou fazer um fico sonoro Não, não, não Mas tem que ter essa emoção, Spock Poc estava sozinho em casa Ai, meu Deus O que aconteceu, Poc? Aí, ele desceu as escadas Ai, meu coração E ao descer as escadas, ele viu Autêntica Passando manteiga no pão Ai, que isso? Meu Deus, mano Que isso, mano Tem um cara aqui, mano Ai, socorro Mano, tem um cara Apareceu de manteiga no pão e ele chegou Eu não sou tão feio assim, não Mano, o que é isso? Pocão, tem um cara enfocado ali, velho Sai, meu irmãozinho, meu irmãozinho Coi, Pocão, sai Ah, não, sai daqui, sai daqui Não, sai daqui, sai daqui Ah, não Já tem muita gente aqui, moço Vem, águio, vem, águio O que aconteceu, mano? O Poc é tipo isso, velho É, o autêntico passou manteiga no pão e o cara surgiu Será que ele veio pegar a manteiga, mano, do pão? Ou ele veio pegar o pão? Está começando a chover, mano Nós temos que voltar pras tendas Pra gente se esconder Corre pra... Vem, vem, vem É chuva ácida É chuva ácida Pocão, sabe que lá o... É chuva de São Paulo Caralho, a chuva está doendo, mano Caramba Entra, fecha a ponta Isso não é uma tenda É aqui, Pocão Isso é a tenda É aqui, Pocão É aqui, Pocão Fecha a porta, fecha a porta Light to rain, vai Ô, galera, cadê o resto do pessoal, velho? Sumiu? Então, né, mano Sobrou nóis Cadê os vingadores pobres, velho? Vem salvar nóis, Vinger Venha vingar nóis O cara com o escudo do Capitão América O cara, mano, sumiu, velho Gente, eu tenho que contar uma história pra vocês Conta, cara Vai Eu sou ele Ele? Ele? Ele quem? Ele quem, velho Eu achei que era pra... Eu achei que você ia comer Que isso? Vocês ouviram, mano? Ovelha morreu? Morreu uma ovelha Vocês ouviram? Eu escutei, velho Ô, Iago, tem um cara aí Ah, pra cadê os vingadores Pra vingar nóis agora? Pegue, pegue Mano Chama, chama Chama eles Ai, ai Chama ele Ô, Cauê, você vai morrer aí fora, velho Vem pra cá, mano Cauê Cauê Que isso? Ô, você é um cara muito corajoso Você vem pra cá Ô, agora eu só preciso entender uma coisa Foi só eu que vi aquele bicho Que caiu na fogueira Ou alguém, mano Eu acho que pegou fogo, velho Peraí, o Spock perdeu o olho? Mano, ele perdeu nessa... Eu sou pirata Eu sou aquele cara do Vingadon É o Charme É o Dick Fury É o Dick Fury Ô, agora você olha Eu tô sentindo que aqui dentro tá fedendo Quem peidou, velho Ó, o sol está... É o Cauê É o sorrisinho dele Aparecendo, nascendo Aparecendo, é O sol apareceu Isso Ele sorriu pra mim Lá, lá, lá Olha lá Que isso, mano? Voltou Que isso, velho Ó, não A nossa tenda quebrou, velho A nossa barraca Ô, galera Eu acho que foi o cara do Capitão América, mano Olha aqui, olha aqui, velho Nós precisamos encontrar... Nós vamos ter que passar a noite na caverna Olha ali, tem uns... Ah, tem amigos ali, ó Cadê? É, então, vamos lá Fala com esses caras Mano, os caras bateram Que isso? Mataram os... Os viados aqui Cenas fortes, cenas fortes, gente Vamos ficar aqui em cima Vamos lá Eu sou o Parque Ranger Daniel E eu acredito que um urso matou esse viado aqui, velho A população... E a... Da população... Mano, eu estou planejando colocar umas armadilhas de urso durante a noite Então tome cuidado Mantenha esse seguro E fique, mano, longe da área de camping Cara, ele... O Cauê tá pisando as armadilhas ali, velho Mano, morreu o viado aqui, velho Nossa Não, para, não Vamos esconder a cabana Pera aí, TT Não mostra, não Eu vou ficar aqui em cima É cena imprópria Pera aí Então, ó O Cauê, Spock e... Iago E a Julia, mãe de Guerro Aqui também Morreram os vingadores, mano Já o Thanos estralou a manopla lá, velho O chicote estralou E a gente vai ter que passar a noite Dentro da caverna Dormindo Pocão Ô, Poc, eu tô com medo, velho Tá tudo indo pra lá, velho Você vai pro cave? Vamos pra onde, mano? Vamos pra caverna? Não é que é pra caverna que a gente tem aqui? Não, Pocão Tô ficando com fome, mano Alguém tem um pão aí? Poc, eu vou... Olha aqui, tem um moço No céu tem pão Ô, céu Ô, me dá mó vontade de comer uma pizza de calabresa com mussarela agora, né, mano? Dá vontade de comer peperoni Ô, mano, de peperoni Ô, Pocão, o que você acha? Poc, o que você acha que aí não come... Que fica bravo que não tem pizza de peperoni, velho Fala pra mim, Pocão Deixa eu falar o seguinte Você tá trazendo coisa da realidade pra cá Pra cá? É, mano Vem, Júlia, meu ligão Vem, Júlia Vem, Júlia, meu ligão Vem, Júlia Júlia Ela tá até com raibão Só pra entender o que que tem aqui A gente tá... Será que vai abrir uma porta assim? Calma aí Calma aí, você precisa entender três coisas básicas, velho Que a noite... A noite tá se aproximando A segunda, os Vingador Pobre sumiu Apareceu um cara, velho De... Do nada no nosso acampamento E ficou escuro Ai, meu coração E é biscoito ou bolacha? Que é biscoito ou bolacha? Você decidiu ficar na caverna essa noite E nós... Porque nós não temos nenhuma caverna A noite... É, porque eu tinha tendo a suficiente E ó, galera Está vindo uma tempestade forte essa noite, velho Ai, meu Deus Eu tenho medo de relâmpago Eu sou Spider-Man Aí, ó Que isso, velho O cara é... O Miranha O Pocão xingou nós aqui, velho Vamos pegar os bazetes idiotas Eu não sei inglês Ele tá falando coisa boa pra nós Fala com ele Fala Zeque Pocão, fala... Fala com ele em inglês, Pocão Manda um inglês ali pra ele, vai Manda ali no livro Do fino Manda do fino ou do fino? É... Você tem que digitar o... You You Fala assim... Eu vou falar I love... Ó, ó, ó De repente Você... Você esqueceu o quê? Nossa, a gente esqueceu a nossa cesta de piquenique na... Nossa, verdade, mano E nós precisamos que alguém se retorne lá pra buscar... Baixa a memória Mano... Não, Iago, calma, calma Baixa a memória Quem vai morrer? Jó, quem pô? Jó, quem... Não? Tá bom, mano Ele falou que vai morrer, velho Alguém tem que ir lá buscar a cesta de piquenique, eu quero ver Eu já tô aqui Será que ele sabe de que tá? Eu vou Eu acho que ele não sabe, mano Vamos com ele, vamos com ele Ai, não dá, não dá, não dá Dá dano, não dá dano Dá dano Eu dei a cesta... Ó, mano Eu acho que a gente vai morrer, Iago, hein Cuidado, tem armadilha Mori Tem armadilha Caramba, corre Não dá, não dá, não dá, Iago, a gente vai morrer Ah, o que é isso? O cara saiu do poço, velho Não, 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 não Vou morrer Capotei Ah, não Aí, eu assisti de camarote Meu Deus do céu Pacão, e eu voltei lá pro busão, velho Pra ir pegar o busão Se alguém que quiser pegar o busão comigo é aqui mesmo agora, hein, velho Ah, não, você saiu Cadê, cadê o busão? Eu estou no céu Cadê, Iago? Cadê você, velho? Tô tentando, mano, mas não tem Ixi Fogão, junto o agampamento com os vingadores aí com a gente Mas, bom, galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Não saiam desse vídeo sem deixar um joinha Aqui do lado tem dois vídeos aparecendo Vocês podem clicar lá pra assistir também Frequem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E tchau Falou Falou